Pois é, o que a gente faz sem iluminação dentro de casa? Nada, né? Você coloca um estofado lindo, maravilhoso, um quadro que você pagou uma fortuna e não tem iluminação adequada pra mostrar. E aí? Faz isso não, vem pra Estilos. Estilos é uma loja que a gente gosta demais, porque tem uma variedade enorme de luminárias, de arandelas, de ventiladores, tem até quadros. Ou seja, decora o teto da sua casa e qualquer cantinho com muito bom gosto, com produtos fantásticos importados, nacionais. Enfim, olha, o que não falta é opção pra você. E mantém sempre um preço excelente. Hoje, como tá esse calor que ninguém está aguentando, ventilador de teto, né? Que vai bem também o ano inteiro dentro de casa. Olha, esse ventilador aqui, que é um ventilador estilo plafond, ele sai três parcelas de R$ 23,00. Você vai ter só na cor branca, tá? Super bonito. Esse aqui é o mais comum, aquele que você já conhece, é o Globinho, mais as quatro pás, saindo três parcelas de R$ 26,00. E esse você encontra em branco, em dourado e oxidado, tá? Se você quiser esse aqui de quatro tulipas, esse é bem maior, são cinco pás, as quatro tulipas. Esse aqui tá saindo três parcelas de R$ 33,00. Bárbaro, né? Lindão. E olha, ó, meu Deus, nesse verão, não tem condição. Esse verão tá quente demais, né, gente? Agora tem esse controle remoto, que é fantástico. Ou seja, você tá comprando tecnologia, tá tudo bem, aí você vai ficar, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Não, leva isso aqui, olha, por exemplo, deixa eu te mostrar ele aqui. Olha, a luz acende. Cadê? A luz. Desligaram. Liga pra mim. Ai, ligaram na chave de lá. Aê, ó. Ó, tá vendo? Acende a luz, se você quiser, olha, você diminui a intensidade da luz. Aí você tem a velocidade média, baixa, alta, enfim. É demais, né? Isso aqui serve pra qualquer ventiladora, que tá instalado só nesse. Sai este controle remoto, três parcelas de R$ 23,00. Só o controle remoto. Tá bom? Então, eu vou fazer uma coisa? Vem, vem se divertir aqui neste luz. R$ 1,00. R$ 1,00. R$ 1,00 de Bragança, 650, no Tatuapé, telefone 2935254. Nos dias de carnaval, vai abrir das 9h às 17h. Essa promoção é até sexta-feira que vem. Este luz, eu volto já já, que eu vou mostrar outros produtos pra vocês, porque aqui vale a pena. Então, eu vou mostrar outros produtos pra vocês.